Meu querido, a terceira temporada de The Boys deixou a gente na iminência agora de uma batalha entre Soldier Boy e Capitão Pátria. Em um momento que o Capitão Pátria vai conhecer o real poder dele, temos a esperança de talvez ele ser destruído. Mas é aí que eu vou te falar um ponto, pode ser que nossas expectativas sejam quebradas e a gente seja surpreendido com todo mundo se enferrando mais ainda. Justamente porque existe uma possibilidade do Soldier Boy se juntar ao Capitão Pátria. Você quer saber como que isso pode acontecer já no episódio 6? Cola nesse vídeo que eu vou explicar muita coisa e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo então tô muito bem. Espero que você também esteja, eu sou o João Victor pra você que não conhece e hoje sim meu querido tô de volta pra te dizer pra vocês mais um vídeo sobre The Boys. Essa terceira temporada que tá vindo aí na loucura e que essa semana agora temos um dos episódios mais aguardados dessa série, um dos mais polêmicos. Mas que o foco não vai ser só a polêmica em si, podemos ter agora dois vilões de cara. Sem enrolar vamos direto ao ponto né, clica nesse like aí se você puder me ajuda muito na divulgação mesmo e se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo aí. E seguinte meu querido, na última semana eu analisei o quinto episódio dessa terceira temporada de The Boys que mostrou pra gente que esse cara aqui, o Capitão Pátria, além de tá cada vez mais louco, ele tá cada vez mais com o poder na mão. A Volt é totalmente dele, mas ao mesmo tempo ele tá afundando a Volt, como eu ressaltei na análise né, ele demitiu um monte de funcionário, reduziu um monte de coisa, colocou um monte de gente que não sabe administrar nada pra tomar conta. Basicamente são os maiores capachos, como por exemplo a Ashley, que é a CEO, aí tem o Profundo, tem o Trembala, esses que tá cada vez mais evidente, que vão se ferrar muito nessa temporada, eu tenho certeza que um desses pode acabar morrendo. Então com isso tudo, com essa loucura, ele precisa ser parado né, e o ponto que a temporada criou é a arma vermelha, que a gente viu que claramente é o Soldier Boy, que tem um poder, parece que é o maior poder de todos aí, que a gente tá cansado de falar que pode ser a chance contra o Capitão Pátria. E esse episódio, aí que tá o ponto, esse episódio 5, esse final com a briga e discussão ali do Hugh e da Starlight, que vão tá separados agora de novo, mostrou o Hugh e o Butcher seguindo o caminho ali com o Soldier Boy né, apesar de eles nunca terem conversado muito assim, ficou a sensação de que o time tá formado agora pra poder bater de frente com o Capitão Pátria, só que não é bem assim. E vamos aos pontos, eu quero dizer que, por mais que o Soldier Boy parece ser o monstrão brabo, bruto, por mais que ele é todo bem diferente dos quadrinhos, porque lá ele é todo cagão e tudo mais, na verdade, tem elementos da série que mostram que ele pode fraquejar ali pro lado do Homelander, o Capitão Pátria. Sim, meu jovem, a própria série mostrou pra gente, nos episódios anteriores, que esse cara no passado, ele tinha um glamour pros padrões da época, num nível parecido com a questão do Capitão Pátria na atualidade. No passado, ele era o garanhão, que atraía mídia pra si, que gostava da mídia em si também, tinha fama e amava isso igual o Capitão Pátria é hoje em dia. E com o retorno desse cara agora, depois de anos, por mais que ele pareça que tá mudado com a arma russa, as coisas que injetaram nele, tá traumatizado com os testes, ao mesmo tempo também, com toda certeza, ele ainda tem um lado de glamour dele, de querer mídia e tudo mais, ainda mais conhecendo esse novo mundo do jeito que tá agora. O episódio 6, eu acredito que vai mostrar ele entrando em contato com tudo isso e querendo essa mídia que o Capitão Pátria tem. Primeiro que ele ainda não viu o Capitão Pátria, não foi atrás dele, só viu umas coisinhas na cidade passando rápido, não sabe exatamente do que que se trata. Mas pelo tipo de cara com uma personalidade um pouco parecida, ele vai querer mídia e com certeza vai querer espaço na volta. E aí que tá o problema, a volta tá na mão de quem? Você já pode imaginar, ah, eles vão querer tretar, né, vai ter a treta, então isso é mais indício que vai ter treta. Não, eu acho que é aí que pode ter um plot twist, porque por mais burro que ele seja, o Capitão Pátria, em relação a administrar empresa e tudo mais, em mentir pras pessoas e fazer promessas falsas, essas coisas, ele é bom. Dar golpes e essas coisas, então eu creio que pode ter alguma proposta pro Soldier Boy, sim. Porque não sei se você lembra, a gente por enquanto ainda tá só o 6, não tem mais o 7, desde o final do episódio 4, que o Supersônico lá foi morto. Então é fácil você imaginar o Capitão Pátria vendo isso como uma oportunidade. De não ter um inimigo, mas um aliado, né, e ficar mentindo pro cara, não, você pode tá na posição assim como eu, tá ao meu lado. E aí que tudo se conectaria com o evento que vai acontecer no episódio 6, que é o tal do Herogasm lá, aquela loucura de super-heróis. Que no geral não vai ser a adaptação exata dos quadrinhos, mas também deve ser liderado pelo Capitão Pátria. A ideia é o acontecimento do movimento. E eu creio que alguns dos benefícios que ele pode oferecer pro Soldier Boy é ir participar disso aí. Que você pode ver a forma que ele apareceu, bruto e tudo mais, mas no fundo ele é um cara babaca, de uma forma bem parecida com o Capitão Pátria. E outra coisa é que já tá revelado há um tempo que vai ter esse grande evento muito pesado aí no episódio 6. Que não vai ter a cena pesadíssima lá dos quadrinhos envolvendo o Soldier Boy e o Capitão Pátria. Mas ainda assim o Soldier Boy vai participar desse evento. Ele vai tá lá envolvido. Inclusive o Jensen Ackles, o ator já contou, já disse várias entrevistas sobre o quão pesado é esse evento e tudo mais. Dando ideia de que ele tá envolvido, sim. Você acha mesmo que ele estaria envolvido no Herogasmus e tá andando contra o Capitão Pátria? Não, meu jovem, não. Se um não se juntar com o outro, a gente vai ver só embate. E não tem espaço pra ter esse evento do episódio 6, é simples. E eu vejo muito sentido na história pra que todo mundo pareça estar completamente ferrado agora. Pra que apareça essa junção dos dois, Soldier Boy e Homelander, Capitão Pátria aí. E aí tá todo mundo lascado, era só um vilão, agora é dois ferrou mesmo. Olha bem, toda temporada tem um elemento desse ferrou tudo agora. A gente não tem mais nenhuma esperança. Nessa temporada, por enquanto, a gente ainda tá com essa esperança. Que eles tão fazendo a gente engolir isso aí. Ah, é o Soldier Boy, é a arma e tal. Com certeza vai ter a quebra de expectativa nisso. E mais, eu digo mais. Agora sobre a questão do Black Gnor, né? Que a gente viu nesse episódio 5, ele capturando a Maeve. A gente viu que ele tá capachozão do Capitão Pátria também. Mais um ponto que difere ele demais dos quadrinhos. Que lá, ele era basicamente um clone do Capitão Pátria. O único ser que teve chance foi capaz de ir contra ele, entendeu? E na série, ele não tem todo esse poder que se equipara. Por isso, tá cada vez mais claro que o arco lá dos quadrinhos em que o Black Gnor luta, né? Vai contra ali o Capitão Pátria. Não vai acontecer na série e isso pode ser adaptado pra outro personagem. E quem que é o personagem que tá se mostrando capaz de nível de poder contra o Capitão Pátria, meu querido? Quem que é? O próprio Soldier Boy. Não tem conversa. E pegando tudo isso que eu contei e jogando na linha de raciocínio de que ele vai tá junto com o Capitão Pátria num certo momento. Deve ter um outro plot twist aí, no seguinte sentido. Todo mundo agora tá achando que não tem mais chance de nada, igual acontece em toda temporada. Os dois tão juntos liderando lá na volta e tudo mais, não tem como fazer nada. Quando, na verdade, o Soldier Boy vai lá por trás do Capitão Pátria, ó. Tchufacada nas costas. Não literalmente, mas usa esse poder dele que tira, reduz poder, sei lá. E faz o Capitão Pátria ficar mais fraco pela primeira vez ele sendo vencido. Como eu já disse, não acredito que ele morra nessa temporada, mas eu acredito muito que ele pode ser neutralizado, meu joelho. Neutralizado no seguinte sentido. Ele não vai ter todo esse poder, não vai ser esse homem mais forte do universo mais. Porque o Soldier Boy vai acabar tirando todo o poder ou parte desse poder mesmo. E ele vai poder apanhar pra galera. E vai ser lindo demais, meu querido. Pensa um final glorioso e que tá fazendo muito sentido pra mim. O Soldier Boy vai lá, engana o Capitão Pátria, na verdade, achando que tá do lado. Ele vai, tira os poderes dele, parte. E a gente vê os heróis tudo batendo nele, batendo, arrebentando, Butcher batendo. Nossa, filho, vai ser lindo. Confesso que eu tô acreditando demais nesse ponto, que nesse episódio 6 a gente já vai ver muito desse sentido. Acredito que é nesse episódio 6 já que a gente já vai quebrar a expectativa. Tá carregando muito tempo na temporada de que o Soldier Boy é esperança. O Soldier Boy é esperança. Tá faltando um momento que a série vai dar um tapa na cara. E já tá passando a metade da temporada. Episódio 6 já é o antepenúltimo. E é ali que a série vai dar um tapa na nossa cara e falar, não, ele não é esperança, não. Agora ele tá junto com o Capitão Pátria e todo mundo tá se ferrando. Acredito demais nisso. Mas e você que tá assistindo, o que você acha? Você acha que faz sentido? O que você tá esperando desse episódio 6? Coloque nos comentários. Clica no like também, me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreve se você não perder nada. Essa semana tem análise desse episódio 6. E no mais é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! E no mais é isso aí.